O Botafogo iniciou o Brasileiro de 2023 de uma forma extraordinária, disparando e se tornando um dos melhores times nas melhores campanhas de toda a história dos pontos corridos. Mas há quem diga que o histórico do Botafogo não conta a favor. O time é muito contestado durante várias temporadas por se tornar uma espécie de cavalo paraguaio. O time começa bem e do nada desanda tudo e acaba sem título, brigando contra o rebaixamento ou até. Mas será que se a gente investir um bilhão já em cima da SAP do Botafogo, o time consegue conquistar realmente o Brasileiro? É o que a gente vai ver no experimento de agora. Então já tasca o dedão no like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Sigam também o Geração Gamer 2, hashtag partiu! A expectativa do início da temporada já é pra tentar ficar em pelo menos sexto. Nada, véi, a gente deveria focar em vencer, é o que o Luiz Castro tá dizendo. Mostrando que temos 43 bilhões de orçamento, porém a gente só vai gastar um, temos que terminar o experimento com 42. Esse é o elenco atual do Botafogo, tem alguns jogadores bons, mas nenhum há mais de 80 de over. Então bora pro mercado buscar reforço. Todo time começa com um grande goleiro e a gente vai tentar aí o Musleira, uma lenda do futebol uruguaio que tá no Galatasaray. A gente tem que economizar porque diferente dos 3 bilhões que normalmente investimos, esse aqui vai faltar grana se a gente buscar os caras mais apelões. Aí é de lei buscar o Thiago Silva que é brasileiro, apesar de ser jogador revelado pelo Fluminense, ele vai vir pro Botafogo. Botou dinheiro na mesa, mano, difícil jogador que não aceite. A gente vai dar 19 milhões nessa transferência. Falando em Fluminense, a gente pode tentar também o zagueiro Nino que é muito bom de bola e tá com 80 de over. A negociação tá difícil, mas pagando a multa 36 milhões. Ele não tá valendo tanto de over, o Ayrton Lucas pra lateral esquerdo seria excelente. O cara é bem veloz aí na vida real e a multa dele no Flamengo tá barata. 17 milhões e vamos dar aí um salário também bem alto pra ele não recusar. Montando um time bem veterano, vamos buscar o lateral direito, o Fagner. No futebol europeu todo mundo ali tá com a multa altíssima, a gente ia gastar toda a grana. Vamos deixar pra investir mais nos jogadores do ataque, que ainda são mais valiosos. E se liga só que a gente conseguiu contratar os 5 jogadores. E tá aí o Thiago Silva sendo apresentado pra ser o capitão desse time. Então se liga como tá o nosso time montado até o momento. Temos a defesa completa e temos o Gatito Fernandes aí no banco, que é uma grande opção pro time. Na lateral esquerda e direita também temos dois bons jogadores pelo overall que a gente contratou. Vamos dar uma dispensada aí em alguns jogadores com overall muito baixo. Ao todo dispensamos 9 jogadores com overall abaixo de 70. Agora vamos buscar os jogadores do meio campo, começando com o volante. O Flamengo também tem uma boa opção, que é o Gerson, um ex-jogador revelado aí pelo Fluminense. Mas ele vai pro terceiro carioca da carreira. A multa tá alta, 54. Jogadores agora da frente vão ser bem apelativos de caro. Vou pegar também o Renato Augusto, que tá com 82 de over, pra fechar ali o meio junto com o Gerson. E a gente busca um camisa 10 depois. O Renato tá valendo 48 ali na multa e o Corinthians provavelmente vai dificultar a nossa vida. Bora buscar mais um do Flamengo, hein? O Dê Arrascaeta tá com 84 de over. Galera sabe do potencial do cara. E ele tem uma multa mais cara até agora, 82 milhões. E o salário a gente pode botar no máximo ali 19. Começar a dar uma apelada agora no centroavante. O Firmino pode vir pro Corinthians, é o que tão dizendo aí nesse último tempo. Mas agora ele vai vir pro Botafogo. 204 milhões e ele gostaria de jogar a mensagem ali embaixo. Então bora que bora. E nessa parada toda, vamos buscar mais um jogador aí do ataque caro do Flamengo de novo, hein? Gabigol. 127 milhões pra botar aí na tub e a gente tem que contratar. Então bora meter 11 milhões pra ele. 3 anos de contrato. 2 anos tá bom. Acho que ele vai topar. Tô falando que tá difícil, ó. A maioria aceitou. Porém o Renato Augusto recusou nossa proposta. Então se liga, a gente ainda tem 400 milhões pra buscar no mercado. E o Firmino, mano? Ele também já chegou no CT do Fogão. Olha, tá vestindo a camisa, ficou maneiro, né? Serviu bem no Firmino. O Tiquinho tá em grande fase, mas o Firmino tá com 84 de over. O Gabi pode jogar pela beirada ou pode ser o reserva do Firmino. Provavelmente ele seguirá aí como reserva. Já vamos colocar o Arrasca aí no time titular, o Gerson também como volante. E vamos buscar mais um no mercado, além de 2 pontas e mais jogadores reservas até o fechamento da janela. Sim, manos! Eu vou tentar contratar o cara que entregou a paçoca pro contra-ataque da Croácia que nos eliminou na Copa de 2022. Vamos de 120 milhões pra ter um cara ali bem forte pro meio. Sei que é muita grana, mas a gente vai meter o louco. Tá na hora de ir pela direita, repatriar aí o Lucas Moura em São Paulo, né? Ele tá caro, tá muito, então não dá. Mas podemos tentar o Anderson Talisca com 81 de over. Ele tá um pouco mais barato, 110 milhões. E vamos meter um salário louco pra ele. Pegar aqui também o Roger Guedes pra ajudar, pra ser uma boa opção ali no banco de reservas. Ele tá mais barato, 44 milhões. E a gente dá 9 de salário. Investindo no ataque, mais uma opção pro banco germancano. Com 78 de over, também pra aparecer na Thub. Bora dar 2 anos de contrato e 9 milhões de salário com alguns bônus. Um ponto à esquerda de origem seria o Dudu. Ele pode inclusive ser titular desse time, 56 milhões ali. Vamos mandar. E se liga só, parece que a grana vai chegar no limite e chegou. Só sobraram 20 milhões. Mas a verdade é que todos os caras toparam. E tá aí o Fred. Vamos ver se eles redimem da tragédia da Copa, jogando muita bola no Botafogo. E olha só como ficou o nosso time 92 de espírito de equipe. Dudu, Roberto, Firmino e Talisca. Os titulares do ataque. Mas temos o Cano, o Roger Guedes, o Gabi e o Tiquinho Soares, que já era do Botafogo. São boas opções. Arrasca ali no meio, Gerson e Fred mais recuados. Ayrton Lucas na esquerda, o Fagner na direita. E a dupla de zaga, Thiago Silva e Nino, com o goleiro Musleira. O time do Botafogo tem grandes opções no banco. Mas no meio da próxima janela, a gente pode buscar reforços. Porque essa já fechou. Botafogo, diferente da vida real, tá seguindo na Copa do Brasil. E eliminou o Mirasol 3x0. Quartas de final, 8x4 no agregado pra cima do Goiás. Semifinais, duelo direto contra o Flamengo. A gente pegou grandes jogadores deles e passamos com 6x2. Bora jogar a final. Primeiro jogo, vencemos só por 1x0. Bora então pro segundo, que é lá na Arena da Baixada. Furacão eliminou o Corinthians. Tá maneiro o mosaico da torcida do Furacão. Tá maneiro também. Vem tudo ali relacionado a essa final da Copa do Brasil. Olha a taça, moleque. Esse aqui é o patch da equipe The Best. É o patch que a gente utiliza. Ele é só pra PC. Pra quem tem PC, vale a pena demais. Quase, quase deu ruim. Olha só o lançamento pro Canóbio na cara do goleiro. Vamos pra cima, hein. Anderson Talisca. Bola pro Fred. Olhou, tem o Dudu. Domina. Opção. O Gerson. Vamos enfiar essa bola ali na boa. Firmino fez o pivô pro Arrascaeta. Bateu o patch demais. Já começa o segundo tempo. Já tem bola pro Fagner. Bora abrir esse placar. Fagner na linha de fundo. Cruzamento. Pra fora, Firmino. Já perdi a paciência com o nosso ataque. Estamos trocando o trio. O Gabi vem pra esquerda. O Roger Guedes na direita. E o Cano de centro avante. Bola lançada. Vai dar ruim. Olha o Canóbio na cara do goleiro. Vamos fazer o pênalti. Ele chutou. O juiz não deu, mano. A gente atrapalhou a finalização. E de quebra o juizão ajudou. Eu acho que foi pênalti. Se liga. Mas muito. Mas muito o pênalti. Agora tem o Gabi dominando. Ele já adianta ela. Vamos lá, Germancano. Esticada pro Guedes. Calvo Guedes. Disparar nela. Vamos lá, Roberto. Atuou. Firmino. Não tá nem nos pés do Roger Guedes. Cabe gol, hein. Pegou essa. Tocou. Olha o Calvo Guedes. Olha o Calvo Guedes pra sair na boa. Goleiro vem saindo. Não saiu. A gente gira. Olha pro meio. Tem um Cano. O passe não chega. O Guedes vai. Sobrando. O Germancano. Valeu. Valeu a briga do Calvo Guedes. A gente faz 1x0 nos acréscimos pra conquistar esse título. Cara, eles foram pro ataque com o goleiro e tudo. E empataram o jogo, hein. Thomas Coelho. Olha só. Goleirão tava ali na área. Achei que a gente ia pegar pra tentar o segundo. Mas é o furacão que empata. A gente já tá se mandando pra tentar fazer o segundo. Olha o Fagner. Na linha de fundo ameaçou. Rolou pra trás. É pra fazer. Germancano. Ele é artilheiro demais. Aos 97. A gente volta a ficar na frente. Eita aí. Fim de papo. Olha só. O técnico do fogão já tá saindo pra comemorar com o Gerson. Todo mundo vibra muito. Porque eu não me lembro se o Botafogo. Acho que o Botafogo tem quase certeza absoluta. Jamais conquistou a Copa do Brasil. Mas tá ganhando agora. Tá aí o Cano. O herói da classificação do título. Mas quem levanta é esse cara aí. O Thiago Silva. E aí moleque. Olha só. Bola. Bolaça hein. Bolaça que o Botafogo tá jogando pra levar a Copa do Brasil. Bora dar sequência então ao Campeonato Brasileiro. Pra ver se a gente consegue a vaga na Liberta. Terminou o primeiro turno do Brasileiro. Estamos a um pontinho do Palmeiras. Temos até agora 12 vitórias. Três empates e quatro derrotas. O time tá no bolo. E só olhando a artilharia da Copa do Brasil após o nosso título. O Arrascaeta e o Gerson ficaram na frente. Dois jogadores do Flamengo. Ex-Flamengo né. Que tão aqui no Botafogo. E nas assistências. O Arrasca ficou em segundo. O Fernandinho do Furacão em primeiro com seis. Olha só o time do torneio. Tem três jogadores apenas do Botafogo. Firmino Arrasca e o Thiago Silva. E o Messi foi eleito o bola de ouro da temporada. E a decisão rapaziada. Vamos pra última rodada do Brasileiro. E olha como tá a classificação. Estamos a exatos dois pontos do Palmeiras. Mas se a gente empatar e eles golearem. A gente perde o título. Bora pra última rodada então. Olha a partida é no Newton Santos. Contra o time do Goiarras. A gente tem que vencer de qualquer maneira. Pra não perder esse título. O jogo do Palmeiras é mais tranquilo. Aí Arrascaeta bola pro Fred. Vamos trabalhar essa no Talisca. Tem o Fred de novo. Olha na frente que tem a opção ali do Firmino. Prepara o tapa no Arrascaeta. Bola de qualidade. Os flamenguistas piram. Vendo o Arrasca com a camisa de outro time. O jogo do Arrasca tá sendo do título. Até o momento. Mas o Botafogo quer mais. Aí o Gerson. Já espera. Firmino. Olha a opção do Dudu. Já infiltrou. Já bateu. Já botou lá dentro. Os palmeirenses piram também. Vendo o Dudu com a camisa de outro time. Só bora hein. Aí dominando o Firmino. Já tem o Dudu. Firmino de novo. É um, dois. Dudu passou. Já dá pra chutar em gol. Passa tirando tinta. Aí o Firmino. Voltou. Bola. Arrasca. Enfiada de bola pro Firmino. Golaço. É do Botafogo. 3 a 0. E vamos botar agora de centroavante. A gente coloca o Tiquinho Soares. Já do Botafogo. Na esquerda vem o Gabi. E na direita o Roger Guedes. O Cano tá lesionado. Tá então. Três alterações no ataque novamente pra galera jogar. E o Goiás. O Goiás eles diminuem. Faz o golzinho de honra aí. E vai acabar. Olha o Gabi. Dominando. Tocando a frente pro Tiquinho Soares. Espera mano. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Isso garoto. Isso Gabi. Linha de fundo. Roger Guedes pediu. Olha o Calvo Guedes perdendo essa. Mas a gente conquista mais um título. E tá sendo levantado aí o treinador. O ídolo Luiz Castro do Botafogo. Ele conquista a estrela solitária. Não existe mais né. Agora estrela dupla. Campeão de 95. E campeão desse ano. Além da Copa do Brasil também. E garantidos aí na Libertadores América. Tanto pela Copa quanto pelo Brasileiro. E pra ficar maneiro. Olha o Nino. Ele que tá de capitão. Ele que levanta. A taça do Brasileiro. Tá maneiro demais. Conquistamos todos os objetivos dessa temporada. Botafogo mano. Se tropecesse ali o Palmeiras passava. Eles venceram o último jogo deles. Caíram o Coritiba. Na última rodada o Corinthians se sapou no saldo de gols. Menos 9 contra menos 10 do Coxa. O Vasco caiu também. O Goiás que a gente venceu. E o Bragantino. Se liga na Celeste aí do Brasileiro. Firmino Arrasca e o Thiago Silva. Foi os 3 mesmo da Copa do Brasil. E o Messi também levou o Debest. Assim como o Bola de Ouro. A artilharia do Brasileiro ficou com o Firmino. 20 gols contra 19 do Pedro. E nas assistências o Arrasca venceu. O Vidal ficou em segundo com 12. E o Arrasca 13. E é claro o Luiz Castro eleito aí o melhor técnico da temporada. E o melhor jogador foi o Arrascaeta. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais um Investindo 1 Bilhão. Se vocês quiserem um com duas temporadas. Onde no caso a gente jogaria Libertadores. Deixa aqui nos comentários. Mas o objetivo desse era mostrar que o Botafogo não é um cavalo paraguaio. E eles podem sim conquistar o Campeonato Brasileiro dessa temporada. Tamo junto rapaziada. Deixa aqui nos comentários. Saúde se torna a fim de mim.